E a gente fala também, a gente continua falando aí sobre violência, só pra se ter ideia, em Arasatuba, três em cada dez homicídios registrados este ano tiveram como vítimas jovens com menos de 30 anos de idade. É uma realidade que está aí cada vez mais perto de quem entra muito cedo pro mundo do crime. Segundo o IBGE, estatísticas como essa têm diminuído a expectativa de vida dos brasileiros. Um acidente de moto deixou essas cicatrizes na perna do Felipe, que tem 23 anos de idade. O acidente foi registrado por câmeras de segurança e mostram ele sendo arremessado após ser atingido por um carro. Pela gravidade, sobreviver foi um milagre. Na ultrapassagem que eu estava fazendo, um senhor que fez uma conversão sem dar seta e ir numa rua que ele não poderia ter virado, acabou interceptando a minha trajetória e eu vim acolidir com ele. E através disso eu fiquei com várias fraturas na perna, fiquei internado por muitos dias. Foi bem complicado. Quando eu vejo o acidente de novo, quando eu olho, eu sei que foi algo de Deus, porque eu poderia não estar mais aqui hoje. Mas muitos jovens não sobrevivem para contar a história de um acidente como esse. Um levantamento do IBGE mostra que a morte de jovens por causas externas, como o acidente de trânsito que nós mostramos agora, tem diminuído a expectativa de vida dos brasileiros. O estudo alerta ainda que as chances de homens entre 20 e 24 anos de idade morrerem é quase cinco vezes maior que as mulheres, principalmente no trânsito. Jovens que dirigem sem possuir a CNH ou que acabaram de pegar essa CNH e querem ter emoções mais fortes, vamos dizer assim, quem pega e sai em alta velocidade, empinando motocicleta, dando cavalinho de pau em veículos e acha que isso aí não vai acontecer nada. Acontece, tanto que quase sempre nós temos notícias na imprensa de que jovens morrem por esse tipo de violência. O levantamento mostra ainda que dentre os fatores externos está a violência. Só em Aracatuba, por exemplo, 13 em cada 10 homicídios registrados este ano tiveram como vítimas jovens com menos de 30 anos de idade. Realidade que está cada vez mais perto de quem entra tão cedo para o mundo do crime. Hoje, o jovem começa a usar droga e muitas vezes o pai não fica sabendo disso muito tempo depois, quando acontece alguma coisa. Ou, com a desculpa de que não tem tempo, acabam não dando a atenção necessária para a educação do filho e é onde o filho acaba se envolvendo com o tráfico ou o uso de droga. Quem está envolvido com o tráfico, seja usuário, seja traficante, ele vive num mundo rodeado de violência.